Buscou, né? Não é, meu filho, tira esse peixe aí, meu filho. Gabriela pescando. Peixe que pague. Capitão Machado. Bicho cagou no Brastela, pode observar. Todos vendo. Peixe tá na água. Passarinho tá cagando. Gabriela tá rindo. As bolas tá entrando. Tudo. Peixe que pague. Com perrela. Gabriela. Jornão. Tucunaré. Calma, Tucunaré. Calma, Tucunaré.